Música Nós comemos o último pão da Salomé ontem à noite. Mestre, precisamos ir à cidade comprar comida. Podemos usar o ouro que deixaram na fonte. Muito bem. Deve ter uma cidade em um quilômetro e meio. Sikém. Vão vocês. Eu espero aqui. Alguém deve ficar com o senhor. Por segurança. Vou ficar bem. Me encontrem naquele poço quando voltarem. Amém. 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 Ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É. E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com o que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá a Xam e o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve cinco. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam-me impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está a próxima hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora. E de fato, já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é. Ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moça, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Que? Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. Claro. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas. Porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos? Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera. Adeus. A sua água. Você esqueceu. A sua. Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito.